Marcelo, boa noite, mestre. Boa noite, Marcelo. O que achou do fato relevante da OceanPact, do hedge do dólar, às 5,26 até dezembro, no valor mensal de 5 milhões? Achou acertado nesse momento? Só quem pode avaliar isso é a operação, certo? Eles é que sabem ali o quanto eles têm ou não de ganho possível com esse hedge do dólar. Eu, assim, em geral, quanto menos a gente é afetado por fator exógeno que a gente não controla, como, por exemplo, o dólar, que é o caso justamente da Minerva, eu acho melhor. Quanto mais a operação está vinculada ao que ela de fato faz e quanto menos ela está vinculada a fatores que ela tem zero de controle, que oscilam com base em política, geopolítica, economia global, economia local, quanto menos vínculo tem com outras coisas que ela não controla, melhor. Então, assim, se a operação sente que tinha um momento, se a gestão sente que tinha um momento positivo para fazer um hedge e garantir com essa subida mais recente do dólar um posicionamento das contas mais travado e mais constante, eu vejo como positivo. Mas, novamente, eu não estou dentro da operação para fazer essa avaliação, certo? A gente, como investidor, coloca um corpo diretor e aí aquele corpo, o board of directors, o conselho administrativo e aquele conselho escolhe o CEO, o CFO, o CTO e por aí vai justamente para não ter que ficar pensando na picuinha da picuinha. Esse trabalho não é meu, essa questão aí não é minha, eu já ia falar palavrão aqui. Então, assim, confio na gestão para tomar esse tipo de decisão. Qualquer tipo de decisão que venha em sentido de trazer consistência nos resultados e menor oscilação com base em fator exógeno que eu não controlo, melhor. Então, acho que está casado com o andamento da gestão de ser conservadora e de focar ali no que eles de fato controlam, que é a operação de embarcação, dando auxílio, a operação de petróleo e por aí vai.